Hoje, 24 de julho, estamos aqui na Praça Portugal, dizendo fora Bolsonaro, dizendo basta a intolerância, basta o reacionalismo, basta de tanta violência, de tanta truculência. Nós tivemos a oportunidade de colocar um professor, mas escolheram Bolsonaro, que é uma pessoa que não cuida do Brasil, não sabe governar e agora entregou o nosso país ao Centrão. Então, precisamos estar aqui sempre nas ruas e eu conclamo todos vocês a estarem nas ruas, lutando por nós, pelo Brasil e pelos brasileiros, por emprego, por vacina e por saúde. E peço também que acessem o meu canal Edna Conversa e o blog da Dilma. Obrigada.